Salve tropinha, família, tamo junto, videozinho novo no canal, então bora que bora, já deixa aquele likezão, compartilha bastante e se inscreve no canal Se eu te vejo, já não vou mal Sempre sonhei que um dia ia beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Não vou te ouvir, me enrique na ponta do pé Tá normal, se eu te vejo, já não vou mal Sempre sonhei que um dia ia beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Por poucos minutos pra conhecer O que me tá bateu, a gente vitou Eu moro na favela, é lá que eu nasci É aí que o favela que se apaixonou A peça fundamental que falta em mim Vou levar em quadro enquanto vou lá Deixar acontecer a função do outro 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 Sempre sonhei no fim de eu ia beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Tchau